Oi pessoal, tudo bem com vocês? Agora são 7h23 da manhã, já arrumei meu cafezinho aqui. Café com leite, tem bastante gente me perguntando se eu tomo leite integral. Sim gente, é leite integral, porque essa xícara aqui é pequena, tá vendo? Então eu coloco aqui ó, de leite, o resto é café. Então é só mesmo pra quebrar o amargo do café, tá? Porque eu não uso açúcar e nem adoçante. Então aqui tem café com leite integral, sem açúcar, sem adoçante. Porém vocês podem tomar um chá, um suco natural, desde que vocês não adoce com açúcar, tá? Um suco natural, pode ser uma vitamina de fruta, né? Pode ser o cafezinho preto, enfim, dá pra substituir aí por várias coisas. E aqui eu peguei bolachinha, água e sal, peguei 4 unidades, ó. Deixa eu pôr aqui pra vocês verem, ó. Uma, duas, três, quatro unidades de bolachinha, água e sal. E eu fiz um ovo na manteiga, e aí eu vou colocando aqui na bolachinha e vou comendo, tá? Então esse aqui vai ser o meu café da manhã. Também se vocês quiserem comer frutas, né? Eu prefiro assim porque eu não consigo, gente. Foi o jeito que eu consegui tirar o pão da minha vida, né? Se eu comer fruta, eu sinto falta daquele café da manhã. Então eu deixo pra comer a fruta depois, tá? E tudo vai da quantidade que vocês vão consumir, tá bom? E o que vocês vão queimar também. Coloca um exercício físico aí ao longo do dia, né? Evita ficar muito tempo parada. Nos intervalos, se sentir fome, come uma fruta, come algo leve, o mais leve possível. E beba bastante água, tá gente? Que vocês bebendo água, além de ser ótimo pra pele, pro organismo, ele vai te dar saciedade também. Vocês não vão sentir tanta fome assim porque vocês vão se sentir cheia, né? E no fim é tudo água e água é vida, né? Meio dia e dezenove, almocinho de hoje. Aqui eu tenho dois pedacinhos de peito de frango, eu fiz na fritadeira elétrica. Aqui eu tenho o restinho de repolho que sobrou de ontem, refogadinho. Dois pedacinhos de batata, salada de repolho com tomate, duas colheres de feijão e duas colheres de sopa de arroz com brócolis, tá? Então esse aqui vai ser o nosso almoço. Que Deus abençoe o nosso alimento. Vocês podem fazer as substituições também, tá gente? Não precisa fazer igualzinho. Aqui é só um modelo pra vocês terem mais a noção de como que monta o prato, que é um alimento do lado do outro, tá? Uma e trinta e sete da tarde, nós já almoçamos, como eu mostrei pra vocês. E eu vim mostrar uma coisa aqui, vou comer gelatina. Gente, eu tô comendo essa gelatina aqui desde domingo, tá? Desde domingo. É o mesmo sabor, é o de abacaxi. E eu coloco uma colherzinha, ó, de creme de leite. Fica uma delícia. Porque o pessoal aqui não come, aí como eu como duas colheres, aqui tem duas colheres de sopa, tá? Aí como eu como duas colheres de sopa, aí rende demais. Aí hoje é quinta, desde domingo que eu fiz na hora do almoço. Ainda tem gelatina, gente, olha isso. Então bora lá, eu vou comer uma gelatina, porque tá calor e é algo leve também. 4 e 32 da tarde e montei aqui o meu café, gente. Já vou mostrar pra vocês que daqui a pouco eu tenho que sair. Aqui eu coloquei café com leite, leite integral, sem açúcar, sem adoçante. Vocês podem fazer as substituições. E aqui é uma bolachinha que o Xande comprou. Agora de pouco, ó, é essa daqui, ó. Eu nunca comi, tá, gente? Aí eu peguei pra experimentar, ó. Ele trouxe, ele falou que viu lá no mercado, e ela é assim, ó. Ela é individual, tá vendo? Aí vem, um pacotinho vem três unidades, tá? Aí eu vou experimentar ela, né, pra dar uma mudada. E é isso, gente. Espero que vocês estejam conseguindo. Quem for jantar, comer o mais leve possível, beber bastante água nos intervalos, tá? Se tiver fome nos intervalos, come uma fruta, come algo leve, faz uma batida. Tem várias opções aí, tá, pessoal? No canal também tem a playlist Receitas Fit, tá? Coloca lá, Receitas Fit Primazei. Tem uma playlist lá, lá tem pão cetogênico, lá tem bolos fit. Tem muitas opções pra vocês tomarem cafezinho. Tem opções também pra vocês comer na hora da janta. Tem aquele lanche saudável, que o pão a gente substitui por folhas de alface americano. É muito, muito gostoso, tá? Então, dá uma olhadinha lá na playlist Receitas Fit Primazei. Então, é isso. E tô muito feliz com o resultado de vocês. Estou recebendo bastante mensagens, bastante e-mails de vocês, falando que estão conseguindo. Pessoas que nunca conseguiu eliminar peso, tá acompanhando o projeto e tá conseguindo. Então, eu tô muito, muito feliz. E vocês podem ver que são todas coisinhas simples que eu mostro, tá bom? Então, é isso. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.